Ação rápida e de frentista salva vidas de passageiros numa Kombi. Essas imagens mostram o exato momento quando os bombeiros tentam apagar o fogo da Kombi. Todos os passageiros já tinham saído da Kombi, incluindo uma senhora e uma criança de 9 anos. De acordo com o frentista que atendeu o motorista da Kombi, houve vazamento por baixo da Kombi. O cliente chegou, pediu para pôr 50 reais de gasolina. A perua é emprestada, de acordo com ele, né? E eu coloquei para encher 50 reais, digitei 50 reais, coloquei para encher e aí daqui a pouco travou a trava do gatilho, que é normal quando bate no sensor. Ele pediu para insistir para chegar aos 25 reais. Eu fui devagarzinho, indo, travando até chegar aos 25 reais. Maravilha! Chegou aos 25 reais, eu parei, fechei o tanque, entreguei a chave na mão dele e fui receber o valor. Passei o cartão para ele, ele pegou o cartão da minha mão, agradeceu, ninguém viu nada de vazamento, nenhum momento. Pegou a chave, ligou a perua. Quando ele ligou a perua, saiu uma faísca de fogo debaixo da perua e foi na poça de gasolina que estava da perua que a gente não tinha visto. A gente veio ver depois, quando ele ligou. Era por volta das 4 horas da tarde quando o condutor desta Kombi, com mais 9 ocupantes, parou neste posto de gasolina para abastecer. Após o abastecimento, a Kombi começou a pegar fogo. Frentistas e populares trouxeram a Kombi até este local ainda em chamas, em que ela ficou totalmente destruída. Graças a isso, nós encurramos a perua para fora e poderíamos ter pego fogo aqui no posto de gasolina, mas a gente agiu rapidamente, não deixando acontecer, não teve nenhuma lesão física com nenhuma pessoa e nem material, a não ser a perua. Apesar do susto, ninguém se feriu. Jornalismo em Hortolândia agora tem nome. Vem aí, Jornal da TV Hortolândia. Repórteres espalhados pela cidade, levando a informação com credibilidade. Jornalismo de verdade, imparcial. Jornal da TV Hortolândia, estreia em setembro. Participe das produções artísticas da TV Hortolândia. Seleção 2015, entre em contato conosco. Bruno Bertolucci e Paula Palhares escolheram fazer parte do nosso elenco. Seja você também um ator ou atriz na TV Hortolândia. Seleção 2015 para spots musicais e produção publicitária.